Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se não é inscrito, já se inscreva, porque aqui nós temos aulas práticas, objetivas e bem didáticas. Olha só, esta aula nós vamos falar sobre afim junto e afim separado. Eu vejo que muitos alunos cometem esses erros amigos conhecidos quando me enviam mensagem para mim e eu achei interessante gravar esse vídeo falando sobre isso. A diferença quando utilizar afim junto e afim separado, beleza? Então vamos lá de forma bem prática e objetiva, olha só. Afim junto, você vai lembrar, vou dar três dicas. Vai ser quando você pensar em algo que dá a ideia de igualdade, ou seja, algo igual, semelhante, semelhante ou algo parecido, parecido. De novo, você vai utilizar afim junto quando você quiser dar a ideia de igual, semelhante ou parecido. Olha só esse exemplo, você nunca mais errar. Seus pensamentos são afins. Você poderia trocar por uma dessas expressões. Seus pensamentos são iguais, são semelhantes, são parecidos. Essa é a conotação, o sentido dessa palavrinha aqui, afim junto. Tudo bem? Agora, afim separado vem da expressão da locução prepositiva, afim de. Afim de é que vai dar a ideia de finalidade, né? Finalidade. Que é o seu intuito. Intuito. Seu objetivo. Objetivo. Então, presta atenção. Olha só. Exemplo. Estudei afim de passar na prova. Esse afim daqui, ó, a expressão, essa locução prepositiva da ideia de que? Finalidade, com intuito ou objetivo. Estudei afim de passar na prova. Estudei com o objetivo de passar na prova. Com o intuito de passar na prova. Com a finalidade de passar na prova. Beleza? Então, não erre mais. Afim junto da ideia de coisas iguais, semelhantes ou parecidas. E afim separado, que vem com a preposição de, da ideia de finalidade, intuito ou objetivo. Ok? Vídeo prático, objetivo. Nunca mais você vai errar. Se ficar com dúvida, venha assistir o vídeo. Até a próxima aula. Bons estudos e fique com Deus. Tchau, tchau, tchau.